Bom, Marco, tu poderia dizer pra gente pra que curso tu tá prestando vestibular e como é que tu tá te sentindo nesse primeiro dia de provas? Eu vou fazer pra engenharia mecânica. Eu tô nervoso, ansioso pelo começo da prova. Depois, quem sabe, passe o nervosismo. Mas até começar tudo. E qual a matéria, assim, pra tu considera que vai ser a mais difícil de fazer hoje na prova? Acho que química vai ser mais difícil. É muita regra e decoreba, assim. E como é que foi a tua preparação pra prova? Eu estudei em casa, tipo, daí faltando um mês eu fiz cursinho, um mês de cursinho no Riachuelo. O Marco, ele veio com o Luciano, que é irmão dele, pra acompanhar ele nesse primeiro dia de prova. Luciano, não sei se tu já prestou vestibular, mas como é que é pra ti estar na função de acompanhante hoje? É, eu tento dar o máximo de força pra ele. Eu já passei por isso. Eu sou graduando de esotecnia aqui, tô no quinto semestre. E eu acho que é importante ter alguém pra dar o máximo apoio pra ele, né? Principalmente pra passar um pouco do nervosismo, passar um pouco da experiência, um pouco de calma pra ele enfrentar esses três dias aí. Mas eu me acho um papel bem importante pra ele, sim. E vocês vieram hoje e quanto tempo vocês chegaram aqui com antecedência? Não, eu, a gente veio, ele tá em Santa Maria, já faz um mês, tá fazendo intensivo. E ele veio, a gente veio hoje de manhã, porque eu sou estagiário no setor aqui. Então ele veio, me acompanhou hoje de manhã, ele ficou lá dando mais uma estudada, se acalmando. A gente almoçou e veio pra cá agora. Então aqui faz uma hora, faz uma hora já, mais ou menos, estamos aqui esperando a abertura da sala. Bom, dona Onira, a sua filha, ela tá prestando vestibular, né? Como é que foi a preparação da Morgana pro vestibular de hoje? Olha, foi meio de susto. Ela resolveu de última hora, se inscreveu e fez, e veio fazer. Agora vai na sorte. E pra que que ela tá prestando vestibular? E a senhora teve alguma influência na escolha dela? Ela tá fazendo pra agronomia e a influência é bastante pela parte do pai dela, que trabalha nesse ramo e ela sempre gostou bastante. Vocês são daqui mesmo? Não, somos de São Cepé. Vocês vieram hoje pra cá, aconteceu, foi tudo tranquilo? Sim, foi tudo tranquilo. Ela, inclusive, tá morando em outra cidade, outro estado, e ela chegou hoje às dez e meia da manhã e veio fazer, depois de dezessete horas de viagem, e veio fazer a prova. Ela mora lá e veio pra cá hoje. Bom, seu Paulo, pra que que o seu filho ele tá prestando vestibular? Ele tá prestando pra administração. E o senhor teve, assim, alguma influência na escolha do curso dele? Não, ele preferia fazer a... o que ele queria fazer mesmo era pra engenharia mecânica. Mas devido a ele tá no exército, ele optou pela administração por causa do... noturna, né? E o senhor acha que é importante os pais auxiliarem na escolha do curso que o filho vai prestar, ou tem que ser uma escolha própria? Eu acho que deve ser uma escolha própria, né? Cada um deve exercer aquilo que gosta. Mariana Fontana, para a cobertura da TV Campus, no Vestibular 2012. Música 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 Música